Olá novamente alunas e alunos, vamos continuar a nossa aula 3, se não me engano. Isso, nossa aula 3, finalmente vendo um arquivo HTML. Esse daqui é o nosso arquivo HTML. Vou fazer o seguinte, para tentar caber as duas coisas aqui na tela. Ou mais ou menos caber as duas coisas. Beleza. A princípio vocês vão ver algumas palavras esquisitas, outras nem tanto. E o desafio aqui vai ser vocês adivinharem o que cada coisa faz, sem eu explicar. Vamos lá, vamos linha por linha. Essa primeira linha aqui, está bem esquisitona. Então vamos pular. Segunda linha. Está escrito HTML, lang, PT. Bom, a gente sabe que esse daqui é um arquivo HTML, né? Então, está aqui, né? HTML. Aí tem uma palavra esquisita, tem outro title esquisito. Ó, aqui tem algo mais simples de entender. O cabeçalho vai do H1 ao H6. Tá, eu escrevi isso. Vamos dar uma olhada no nosso site. Cadê? É, não achei essa frase aqui. Essa frase aqui, se vocês perceberem, tem uma coisa antes dela e uma coisa depois dela. Isso daqui é um símbolo falando para o nosso navegador ignorar a frase. Por isso que essa frase não aparece no nosso site. Então, sempre que eu quiser escrever um comentário no código, eu vou escrever desse jeito. Um comentário em programação é algo que o computador vai ignorar. Serve só para a gente, para lembrar alguma coisa. Geralmente, a gente não usa comentário. Mas, se vocês precisarem, é desse jeito que escreve um comentário. O símbolo de menor, ponto de exclamação, menos, menos. Isso começa o comentário. A partir daqui, eu posso escrever o que eu quiser. E para finalizar, ou fechar, a gente fala fechar, menos, menos, sinal de maior. Então, pronto. Aqui é o nosso comentário. Legal. Vamos continuar. Aqui tem umas coisas esquisitas. Vocês percebem que esse editor de texto deixa o texto colorido. Já, já a gente vai entender por quê. Mas, é importante que ele fique colorido. Olha aqui. Boas-vindas ao TFPR. Espera um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso site. Aqui, ó. Boas-vindas ao TFPR. Ah, tá. Então, essa frase aqui aparece aqui. É a primeira coisa, na verdade, que está aparecendo para a gente. Essa frase, antes dela, o que eu tenho? Eu tenho esse menor, H₁ maior. E depois dela, eu tenho esse menor, barra, H₁ maior. Isso daqui que tem antes e tem depois, a gente dá o nome de marcação. Porque, lembra aqui, o que significava HTML? Linguagem de marcação. Então, agora vocês estão vendo marcações aqui. Ou, em inglês, marcação significa, é tag. A gente chama de tag. E, nas empresas, ninguém vai falar marcação. Porque é uma palavra muito grande. Eles só vão falar tags. Então, essa daqui é uma tag. Eu vou falar marcação aqui para vocês. Mas, se vocês ouvirem, o pessoal fala tag, é a mesma coisa. Tag, marcação. Então, dando uma olhada aqui, tem uma marcação antes, uma marcação depois aqui. E, provavelmente, o que essa marcação faz? Faz esse texto, boas-vindas ao TFPR, ficar desse jeito aqui. Então, seria como se fosse uma marcação de título. Ou, pensando em um livro, um capítulo, alguma coisa assim. Bom, também, dando uma olhada, aparentemente, tem outras marcações aqui. Quando a gente clica, fica até colorido, por causa do nosso editor. Então, ele já mostra para a gente mais uma dica, que essa marcação está relacionada com essa aqui. Essa está relacionada com essa. Legal, a gente está desvendando aqui. Esse começo, menor, maior, tem em todas. Menor, maior, menor, maior. O significado não é exatamente o menor e maior na matemática. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O significado é mais visual, como se fosse um parênteses, como se fosse uma caixinha. Então, dentro dessa caixinha, eu vou escrever alguma coisa. Então, dentro aqui, desses símbolos, é como se eu colocasse uma palavra dentro deles. Então, toda marcação vai ter que ter menor, maior. Aparentemente, toda marcação tem um começo e um fim. Aparentemente, é o que a gente sabe até agora. Começa ali, termina ali. Então, a gente está desvendando. Dentro dessa marcação, está escrito H1. Então, H1 é o nome de uma marcação que a gente ainda não sabe o que significa. Mas esse H1 está escrito aqui e está escrito aqui também. Essas duas marcações são idênticas, ou quase. Elas têm uma diferença. A única diferença é que essa daqui tem uma barra. Mas o resto, igualzinho. Então, a gente também pode deduzir o seguinte, que aqui é o começo da marcação H1 e aqui é o final. E no final, a gente sempre vai ter uma barra. É isso que diferencia o começo do final de uma marcação. Olha só, a gente vai deduzindo as coisas aqui. Interessante. A única coisa que a gente não conseguiu deduzir é o significado de H1. Bom, se tem um aqui, talvez exista o H2, o H3, o H4, não sei. Mas aqui tem o H1. Bom, vamos ver se a gente entendeu mesmo, se a gente sabe usar isso daqui. Vamos escrever. Escrevam aí, pause o vídeo, né? Tentem usar de novo a marcação H1. Só que em vez de escrever boas-vindas ao TFPR, escreva qualquer outra coisa que vocês quiserem. Eu vou escrever aqui, né? Então, vocês sempre pausem o vídeo e tentem fazer. Então, eu vou escrever H1. E agora aqui eu vou escrever... Hum, meu nome é Guilherme. E agora eu vou fechar a marcação. Então, a gente fala que fecha. Tem que ter uma barra, H1. E pronto. Então, eu escrevi aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar. Salvar pode ser aqui no disquete. Ou pode ser em arquivo, salvar. Ou pode ser Ctrl S. Sempre salvem usando Ctrl S. Então, apertem lá no teclado Ctrl S. O Ctrl S salva para a gente. Por que é sempre usar isso? Porque vocês também estão aprendendo. Daqui a duas semanas, vocês já vão ter decorado esse Ctrl S. E vocês sempre vão usar Ctrl S na programação para salvar o arquivo. Uma coisa importante. Esse disquetinho está em azul. Significa que está salvo. Se eu mudar aqui, meu nome é Guilherme e ponto exclamação. Então, agora eu editei o arquivo. Ficou vermelhinho. Então, sempre dê uma olhada aqui. Porque se estiver vermelho, quer dizer que você não salvou. E o que não está salvo não vale nada. Então, a gente tem que salvar. Fica azulzinho. Se a gente voltar agora aqui para o navegador, não mudou nada. Mas não mudou nada por quê? Porque a gente abriu o site, mas a gente abriu a versão antiga do site. A gente acabou de atualizar. A gente editou o arquivo e salvou. Então, agora a gente tem que abrir a nova versão do site. Como que a gente abre a nova versão do site? A gente pode clicar duas vezes aqui. Mas não precisa clicar duas vezes aqui. Porque o site já está aberto aqui no navegador. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode recarregar. Então, se eu clicar em recarregar, olha, apareceu agora. Meu nome é Guilherme. Funcionou. Conseguimos. Programamos em HTML. Em vez de ficar apertando esse botão, você pode apertar F5 no seu teclado, que faz a mesma coisa. Então, também já se acostume a apertar F5. Se vocês olharem aqui, ele muda. Significa que ele está recarregando quando eu apertei F5. Legal, já entendemos, então, que o H1 faz isso daqui. E eu vou dar o significado de H1 para vocês. O significado de H1 é header 1. Header escrito assim, header. Header significa cabeçalho. Então, H1 significa cabeçalho 1, que é o cabeçalho principal. Que é como se fosse um capítulo de um livro. Então, sempre quando a gente quiser colocar um título no nosso texto, a gente vai usar H1. Vou apagar isso aqui. Eu vou deixar o que já tinha. Se vocês lembrarem do nosso comentário, o cabeçalho vai do H1 ao H6. Então, eu posso, em vez de colocar H1, colocar H2. Só que se eu abrir aqui, H2, eu vou ter que fechar aqui, H2. Pronto, percebe que até mudou a cor. Agora, eles estão ligados. Se eu deixar o que estava antes, H1, eles não estão mais ligados. Um não tem relação com o outro, e isso é um erro. Então, H2 agora ficou em destaque, mostrando que está certo o código. Então, agora, esse daqui é o H2. Começa aqui, termina aqui. Vou salvar com o Ctrl S, vou vir aqui e apertar F5. Olha o que aconteceu. Ficou um pouco menor esse boas-vindas ao TFPR. Por quê? Porque esse daqui não é o título principal do meu site agora. Agora vai ser o título secundário. Então, como se o principal poderia ser o nome do livro, e o secundário poderia ser os capítulos. E o H3 poderia ser sessões dentro de capítulos. Aí eu posso usar o H4 para ser sub-sessões dentro de uma sessão. Posso usar o H5 e posso usar o H6. E só, o H6 é o último. Mas já é o suficiente para a gente aqui. Vamos continuar. Aqui, então, tem, nessa disciplina, aprenderemos a fazer sites. Está aqui, nessa disciplina, aprenderemos a fazer sites. Esse texto também está no meio dessa marcação P. O que essa marcação P faz? Essa marcação P a gente pode olhar aqui e já deduzir. Eu tenho vários aqui e aqui também. Eu tenho vários P's. Esse P, então, é um parágrafo. Quando a gente quiser criar um parágrafo, a gente sempre tem que ir fazendo a comparação entre esse documento HTML e um documento Word. Então, beleza. Eu estou criando parágrafos com o P. Então, sempre que eu quiser criar um novo parágrafo, eu coloco P, escrevo o que eu quiser e fecho o parágrafo. Vocês percebem que... Tá, mas por que eu não dou um Enter aqui? Um Enter não dá um parágrafo? Vamos fazer o teste. Salvar. Vem aqui. Não mudou nada? Não. O Enter não cria parágrafos. Bom. Então, vocês já perceberam uma coisa. Na programação, o computador ignora espaços em branco, extras. E, algumas vezes, até espaços em branco. É ignorado. Em HTML, se você der um Enter, que nem eu fiz aqui, não faz diferença nenhuma. O computador ignora todos esses espaços. Desde essa palavra, aprenderemos que chega até o A. E aí, aqui aparece. Aprenderemos um espaço A. Então, o computador ignora espaços extras. Então, vamos voltar aqui. Então, inclusive, entre um parágrafo e outro, eu posso dar muitos espaços. Aqui tem um parágrafo e aqui tem outro. Vamos salvar. Não faz diferença nenhuma. Então, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque, quando a gente programa, a gente tem que deixar o nosso código legível, o nosso código organizado. Isso é muito importante. É mais importante ler do que escrever. Escrever é fácil. Eu pego aqui e escrevo rapidinho. Mas, será que ficou bem escrito? Uma outra pessoa que for ler esse código vai conseguir ler facilmente? Então, é mais importante que, em vez de eu escrever rápido, eu escrever bem. Mais importante qualidade do que a velocidade de escrita. E é exatamente por isso que tem esses espaços aqui, antes do H2, antes do P. Esses espaços são ignorados pelo computador. Eu poderia escrever todo o código aqui do site em uma linha, aqui na linha 1. Mas, por que eu não vou fazer isso daí? Para deixar organizado. Então, vocês sempre vão deixar organizado. Vão sempre tentar deixar uma marcação por linha. A não ser que seja algo tão pequeno que, beleza, dá para pôr duas em uma linha só. Mas, a regra vai ser uma por linha. Está vendo que tem uma, uma, uma. Sempre uma por linha, para ficar mais organizadinho. Aí, mais para frente, eu falo de novo sobre esse espaço aqui. Bom, então, a gente já aprendeu que o P cria parágrafos. Beleza, fechamos todo esse meinho aqui do nosso site, que, se vocês forem ver, é tudo. Então, tudo que a gente está vendo aqui é esse meinho do nosso site. Tá, mas, e agora? E esse resto aqui que a gente não viu? Vamos descobrir. Todo esse meinho do nosso site está dentro dessa marcação aqui. Aqui começa, aqui termina. Então, toda essa parte visível do site. Isso daqui, esse bode aqui, vocês não vão falar bode. Não falem bode. Uma vez, um aluno falou para o professor, não sei o que é do bode. Eu fiquei pensando, o que ele está falando? O que é bode? Isso daqui é uma palavra em inglês. Mas, que vocês vão sempre falar desse jeito aqui, ó. Body. Então, quando vocês forem ler isso daqui, vocês vão falar body. O que isso significa em português? Corpo. Então, esse é o corpo do nosso site. Por isso que a gente está vendo aqui o corpo do nosso site. Legal. Vamos ver mais coisa. Então, tudo isso está dentro do corpo. Então, percebe que eu posso colocar uma marcação dentro da outra. Eu abri a marcação body, coloquei várias marcações. Abri, fechei. Abri, fechei. Abri, fechei. Abri, fechei. E no final, fechei a marcação body. Então, via de regra, a gente sempre vai abrir e fechar marcações. Pouquíssimas marcações, a gente não vai precisar fazer isso. Então, essa é a regra. Aqui tem o corpo, né? E aqui tem o quê? Head. Quando vocês forem ler, vocês têm que ler desse jeito assim. Head. Então, head. O que é head? Traduzindo, é cabeça. Então, olha só. A gente tem a cabeça e tem o corpo. Cabeça e corpo. A cabeça do nosso site. A cabeça do nosso site vão ter informações como se fossem configurações do site. Não vai ser o texto que as pessoas vão ler. Vão ser configurações. Muitas delas, o usuário nem sabe que existe. Muitas delas servem só para o navegador saber mostrar corretamente o nosso site. Então, é isso que a gente vai pôr na cabeça, no head do site. Então, tenho duas marcações aqui. A primeira é title. Então, vou sempre escrever aqui como se pronuncia. Se pronuncia desse jeito aqui. Title. Então, title é o título. Significa título. Título do site. Está aqui. Primeiro site. Esse é o título que eu quis dar. Mas cadê? Vocês conseguem ver esse primeiro site? Cadê esse título? Pause o vídeo aí. Procurem aí. Encontraram? Bom, o título fica lá na aba do navegador. Primeiro site. É aqui que aparece. Inclusive, se eu quiser colocar nos favoritos essa página, vai ficar esse nome aqui nos favoritos. Depois eu posso editar. Então, é lá que aparece o título. Então, não confundir esse título, que fica dentro do head, com os Hs 1, 2, 3, 4, 5, 6, dentro do body, dentro do corpo. Esse daqui aparece aqui. Ok. Tem mais essa informação aqui. Meta. Vamos deixá-la por último. E percebe que ela é toda diferentona, né? Ela já tem um negócio escrito aqui, que as outras não têm. Ela não abre e fecha. Todas abriam e fecharam. Essa daqui não. Ela é toda diferentona. Então, a gente vai falar por último. Está faltando essa daqui. HTML. Agora, a gente já tem um pouco mais de conhecimento. A gente sabe que isso daqui é uma marcação, né? Isso daqui, ó. Tem o menor e o maior na marcação. Aqui embaixo, lá no final do site, tem aqui, ó. Fechando a marcação. Então, tudo está dentro do meu site. O corpo e a cabeça. Tudo está dentro do HTML. Se ele fosse só dessa forma aqui, Seria bem simples de entender, né? Então, ah, tá. Todo o meu site vai ficar dentro da marcação HTML. Então, dentro vai ter a cabeça e o corpo. Legal. Mas ele tem uma coisinha a mais. A gente chama isso daqui de atributo. Então, tudo que a gente escrever aqui dentro, ó. Antes de colocar o sinal de maior. A gente vai chamar de atributos. Eles ficam em vermelho, ó. Então, aqui tem um atributo. Aqui também tem um atributo. E o que é atributo? Um atributo do HTML. Aqui, ó. Atributo é característica. Então, é como se eu estivesse passando também uma configuraçãozinha para a marcação HTML. Todas as marcações podem ter atributos. Mais para frente a gente vai ver, né? Esse atributo aqui, Leng, é idioma. A língua, o idioma. O idioma do nosso site. Então, vai ser sempre assim. O nome do atributo. Não pode inventar nome. Já são os nomes da linguagem HTML. HTML, igual, entre aspas, a gente vai colocar o valor. Usem sempre aspas duplas, que é padronização. E aqui está o valor. Então, o que é esse PT aqui? Tem gente que já assusta, né? Meu Deus, PT. Será que está falando de política? Não, não tem nada a ver. PT no computador significa português. Então, significa que esse site aqui está escrito em português. Isso daqui serve só para ajudar o navegador. Por exemplo, tem navegador que faz tradução. Por exemplo, se o site estiver em inglês, você pode pedir para o navegador traduzir para português para você. Ele traduz o site. O navegador, se ele for muito esperto, pelas palavras do site, ele já sabe qual o idioma. Mas, se ele não for tão esperto assim, você pode ajudar ele. Você pode falar assim, olha o navegador, meu site está escrito em português. Se eu só escrever PT aqui, esse PT pode ser tanto português do Brasil quanto de Portugal. Se eu digitar PT BR, aí é português do Brasil. Então, tá. Já aprendemos aqui que o nosso site está em português. Uma coisa também interessante é que esse finalzinho aqui, fechar o HTML, é opcional. Eu vou falar para vocês fecharem, para vocês irem treinando, né? Mas é opcional, não precisa nem fechar o HTML, nem o body. Por que não precisa? Porque todo site, no final do site, vai ter que fechar o HTML e o body. Então, isso daí é óbvio. Por quê? Porque todo site vai ter essa marcação HTML e essa marcação body. Então, elas são opcionais. Eu podia deixar assim. Mas, vamos deixar aqui para vocês irem treinando, escrevendo HTML, escrevendo body para ir treinar. Chegamos na linha 1. O que significa essa linha 1? Essa é uma tag especial. Ela significa que nós estamos usando a última versão do HTML, que é a versão 5. Então, você vai colocar aqui, né? O símbolo da marcação. Vai colocar esse ponto de exclamação. Vai colocar doc type. O que é doc type? É tipo do documento. Então, o tipo documento. Que documento é esse que a gente está escrevendo aqui? HTML. Então, o tipo de documento é HTML. E ele já sabe que a gente está usando a versão 5, porque a versão 4 era diferente. Tinha que escrever um monte de coisa. Essa é bem mais resumida. Então, isso vocês simplesmente vão sempre escrever em todo o site de vocês, para falar que está usando a versão 5 do HTML. Chegamos aqui na última marcaçãozinha, a marcação meta. Esse meta significa meta informação. O que é uma meta informação, né? Eu estou aqui escrevendo um site. Mas eu vou escrever informações sobre o site que eu estou escrevendo. Informações que vão ser passadas para o navegador. Para o navegador saber mostrar o site para o usuário. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Essa meta informação, na verdade, tem vários atributos que eu posso definir. Aqui a gente está aprendendo um atributo, que é o mais importante. char 7 são duas palavras aqui, char e 7. 7, na computação, ela tem dois significados. Um seria de definir, né? Por exemplo, quando você cria alguma coisa, set tal coisa, né? Você define um valor para alguma coisa. Só que tem um outro significado que não tem nada a ver com isso também. 7 significa conjunto. Então, na computação, vocês vão usar mais aquele outro significado, de definir um valor para alguma coisa. Só que nesse caso aqui, o significado é conjunto. Como se fossem várias coisas, né? Conjunto. Char significa carácter. Então, isso daqui é um conjunto de carácter. Char, na verdade, foi abreviado, né? De charácter, em inglês. Ou de carácter, não sei. Conjunto de caracteres. O que é um conjunto de caracteres? É como se fosse um alfabeto. O alfabeto que a gente usa aqui no Brasil, não é o mesmo que as pessoas usam no Japão. Na Rússia, na Grécia, na Alemanha e nos Estados Unidos. Como tudo é em inglês, na computação, tudo foi feito em inglês, foi feito pensando nos Estados Unidos, a gente tem que sempre pensar que eles fizeram para eles. Eles não fizeram para a gente aqui no Brasil. Então, por padrão, os programas, os nossos sites, eles vão ter o conjunto de caracteres, como se fosse um alfabeto, dos Estados Unidos. E qual o problema disso? Nos Estados Unidos, não tem C-cidilha, não tem acentuação. Isso significa que, se a gente quiser usar acentuação, a gente vai ter que usar um outro conjunto de caracteres. por isso que, aqui, a gente está falando para o navegador não usar o conjunto de caracteres padrão, porque, senão, não vai aparecer acentuação. Eu acho, eu não sei, vou fazer um teste aqui. Olha, o conjunto de caracteres padrão do computador tem esse nome aqui. Olha o que aconteceu. Boas-vindas a... Olha, já apareceu tudo errado. O TFPR. Uma frase inspiradora de Albert Einstein, físico... Ficou tudo errado. Alemão. Olha como ficou escrito alemão. Apareceu coisas nada a ver. Século. Olha como que apareceu. Ou seja, bugou. Então, bugou, não funcionou, acentuação. Então, em vez de usar o conjunto padrão, a gente vai usar um conjunto que chama UTF-8. Esse UTF não tem nada a ver com a UTF-PR. Fica até coincidente, né? Quem bateu o olho pensou, olha só, UTF-PR. Não, não tem nada a ver. Esse UTF aqui é um formato. O UF vem de formato, né? Formato Unicode. É um tipo de formato, um tipo de conjunto de caracteres. O 8, que eles usam, acho que 8 bytes, alguma coisa assim, 8 bits, sei lá. Eu sei que esse é o conjunto universal usado para quando a gente vai fazer um sistema. Ele já tem vários alfabetos dentro dele. Não é feito só para o Brasil, só para o português. Isso daqui é meio que mundial. Então, por isso que todo mundo que vai desenvolver um software acaba usando esse conjunto de caracteres. Eu vou ser sincero, eu não faço a mínima ideia se nesse conjunto de caracteres tem letras japonesas, etc. Eu não sei se tem. Mas eu sei que esse é um conjunto mundial. Talvez tenha, né? E é o padrão utilizado hoje no mundo. Por isso que a gente vai utilizar esse daqui. Eu salvo o arquivo, recarrego aqui. E agora volta a funcionar a acentuação. Físico, alemão, século. Então, é isso que significa. Essa marcação não abre e fecha. E ela só serve para colocar os atributos. Mais para frente, a gente vai ver mais atributos além desse daqui. Então, colocando isso daqui, a acentuação do nosso site fica correta. Se não colocar isso daqui, pode ser que a acentuação fique errada. Não é garantia, mas para não correr o risco, a gente sempre vai colocar. Bom, terminamos, então, a nossa aula 3. Vocês aprenderam agora a fazer um site bem simplesinho, usando HTML. O que eu quero que vocês façam? Crie um novo arquivo. Aqui mesmo, pelo Notepad++, pode ser aqui nesse novo arquivo. Vocês vão começar a escrever lá um site. Ele não vai deixar colorido ao princípio. Por exemplo, ele não deixou colorido. Aqui estava colorido. Por que ele não está colorido? Porque você pode escrever qualquer coisa aqui. Ele não sabe que você vai escrever um site. Então, você vai salvar esse arquivo. Aqui está na área de trabalho mesmo. Eu vou salvar, por exemplo, como site.html. Você tem que escrever isso. Site.html. Salvar. Pronto. Agora, ele sabe que isso é um site. E agora apareceu aqui, ó. HTML, olha. Olha que maravilha. E aqui eu vou colocar, ó. Barra, HTML. Pronto. Abri e fechei. Sempre que vocês abrirem, já fecha para não esquecer. Tentem fazer um site. Tentem fazer um site bem simples, tipo esse daqui. Se vocês acharem muito difícil, vocês podem fazer olhando, né? Nunca use Ctrl C, Ctrl V. Faça olhando. Vocês podem também fazer o seguinte. Mudem esse site. Por exemplo, vou colocar mais um parágrafo aqui, ó. Novo parágrafo. Então, para ficar mais fácil, comecem editando. Eu salvei. Ó. Novo parágrafo. Legal. Depois que vocês editarem aqui e entenderem bem, comece um novo do zero. Vai escrevendo tudo do zero. Doctype, HTML. Aí vai ter o head do seu site. Aí você fecha a marcação head. Vai ter o body. Fecha o body. Vai escrevendo dentro dela e etc. Coisa importante. Percebam que tem um espaço aqui. Esse espaço aqui é o opcional. Não faz diferença nenhuma para o computador. Mas para seres humanos faz total diferença. Para deixar o seu arquivo organizado. E vocês são obrigados a usar. Porque senão vai perder nota. Como que eu sei quantos espaços eu tenho que dar aqui? Bem simples. Eu começo escrevendo aqui colado. Na linha. Aí eu vou abrir uma marcação. Não importa qual. Legal. Abriu uma marcação. Ela começa aqui e termina lá no final. Isso significa que a minha próxima linha vai ser algo dentro da marcação HTML. Então eu tenho que dar um tab. O tab é aquele botão que fica lá na esquerda do teclado. Em cima do caps lock. Muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar que existe essa tecla. Mas essa tecla chama tab. Tem teclado que nem vem escrito isso. Vem só um desenho de uma setinha. Então ela fica lá no canto esquerdo. Essa tecla. E ela serve para dar esse espaço aqui que equivale a quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Então em vez de dar quatro espaços. Eu vou apertar o tab. Tudo que eu escrever dentro do HTML vai ter um tab. Por que um tab? Porque é um tab a mais do que tinha aqui. Quantos que tinha aqui? Nenhum. Zero. Então um tab a mais é um. Por isso que eu vou escrever tudo aqui. Então por isso que o head e o bar estão escritos aqui. Um tab, um tab, um tab, um tab. O head, uma marcação começa e termina sempre na mesma indentação. Isso daqui chama indentação. Então ó, não tinha nada aqui. Na hora de fechar não tem nada. Aqui tem um. Para fechar o head tem um. Só que aí beleza. Dentro do body eu vou colocar um parágrafo. Opa, peraí. Você abriu e fechou uma marcação e vai escrever alguma coisa dentro dela? Ela tem que ter um tab a mais. Então o body tinha um tab. Então aqui vai ter que ter dois. Então ó, tem um, dois. É sempre um tab a mais. Legal. Então agora eu posso escrever meu parágrafo. Vou abrir e fechar. Vou escrever oi. Beleza. Vou salvar aqui. Percebe que aqui eu não abri e fechei em linhas diferentes. Eu abri e fechei na mesma linha. Então não vai ter essa de da tab aqui. Se eu quiser mais um parágrafo. Fecha o parágrafo. Então percebe que esse parágrafo, eu tenho que dar mais um tab aqui? Não, né? Porque senão se eu tivesse dez parágrafos, o décimo parágrafo ia ficar lá no final da linha. Eu não vou ficar dando mais tabs. Por quê? Esse parágrafo está dentro do body. Esse parágrafo está dentro do body. Eu não tenho um parágrafo dentro de outro. Então como ele está dentro do body, o body tem um. Então ele vai ter que ter dois. Um, dois. Maravilha. Por que isso é importante? Olha, porque começa a ficar organizado. Vou fazer um... Vou apertar shift tab aqui, selecionar tudo. Eu vou tirar os tabs. Olha como fica horrível de ver. Agora eu não sei o que está dentro do quê. Esse código só tem dez linhas. Mas se ele tiver cem, a coisa ia ficar muito complicada. Então eu vou apertar ctrl z para desfazer aqui. Você pode selecionar várias linhas e dar tab. Então ele pega todas e aumenta um tab. Ou shift tab, ele vai voltando de todas as linhas. Isso daí é bom para quando você quiser fazer com várias linhas. Entenderam então a regra? Isso daqui é ignorado pelo computador. Mas todo programador usa isso. Sem exceção. E vocês então já tem que se acostumar. Porque quando for trabalhar, vocês vão ter que fazer isso. Beleza? Tentem fazer então o site. Então eu salvei lá na área de trabalho esse site. Então está aqui, site. Abri ele aqui, apareceu. Oi, haha. Então é esse site aqui. E treine. Treine que na próxima aula a gente já vai aprender coisa nova. Então, da aula 3 é isso aí. Até mais, gente.